Vamos embora meu povo, vem pro carnaval do RF, pra cima! Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que? Quero mais eirão, quero mais tesão, quero mais severeiro, quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praesol, quero namorar, quero mais alegria, quero Rio de Janeiro em tempo de paz Quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Vem, vem, vem! Porque sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, tô solteiro, quero mais o que? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que? Quero mais eirão, quero mais tesão, quero mais severeiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Eu quero praesol, eu quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro em tempo de paz, quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Vem, vem, vem! Porque sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero ouvir vocês Eu sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que? Vem! Pra cima Alegria!